Oi, galera! Eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título e na capa do vídeo, eu vou abrir recebidos da Shein junto com vocês. Então, antes desse vídeo começar, já vai ativando o sininho da notificação se você ainda não tá com ele ativado, que todo vídeo que eu postar no YouTube te manda. Se inscreve aqui no canal e deixa muito like se vocês querem ver tudo que eu recebi. Então, bora começar! Tá. Dessa vez, meus pedidos ficaram divididos entre coisas que eu realmente tava precisando muito, algumas peças básicas e outras coisas que eu fui gostando e fui pedindo, porque eu sempre peço só uma de coisas que eu gosto. E aí, às vezes, eu peço uma blusa e depois fico, tá, eu vou usar essa calça com o quê? Às vezes, eu fico assim, entendeu? E dessa vez, eu decidi fazer uma compra um pouco mais assertiva. Comecei escolhendo várias peças básicas. É um kit que vem quatro blusas, uma branquinha, uma preta, que assim, só com isso aqui já dá pra fazer muito, muito look, né? E aí, das coloridas, eu quis o kit que vinha com essa rosa e com essa lilás. Mas tinham várias combinações pra fazer. Tinha com azul, com verde, com amarelo. Eu preferia essas daqui. E olha só como fica no corpo. Eu coloquei a branca porque é a que mais poderia dar problema, por conta de ser branco e ficar transparente. Mas ela super passou nesse teste. Nem aqui atrás marca tanto, porque tem blusa que super dá pra ver. Essa daqui, o pano é grossinho. Então, assim, fica ótimo. E aí, todas as outras cores vão ficar boas automaticamente também, né? O material é muito bom. É um material bem lisinho. E é isso que eu tava precisando, porque eu tinha blusa básica, mas canelada. E às vezes a calça já é chamativa. Aí a blusa canelada não combina. Eu tava precisando de uma, assim, totalmente basiquinha. Gente, amei. Inclusive, a branquinha eu já até usei. Vou deixar uma fotinha aí pra vocês poderem ver como ficou uma gracinha o look. E agora eu já quero montar mais looks com essas daqui. Todas as peças eu escolho sempre no tamanho P. Dessa vez eu escrevi alguma coisa que eu pedi, não tá muito diferente, eu falo aqui. Mas na descrição do vídeo vai estar o ID de todos os itens que eu escolhi. Então, pra essas blusinhas aqui, a nota é 10. Gostei muito. E bem tem cupom de desconto pra vocês que quiserem fazer compras na Shein. Meu cupom é esse que tá passando na tela. Então, se comprar, é só usar pra poder conseguir desconto aí na sua compra. E continuando nas peças básicas, fiz mais um pedido. Eu amo, porque na Shein tem esses kits que já vêm com várias blusas de uma vez só, entendeu? Sai por um preço mais econômico, porque você pode comprar só uma blusa solta. Mas o kit sempre vale mais a pena, porque vem três ou quatro blusas. E aí, eu escolhi esse kit aqui, que vem com três peças e são três bodys. Isso aqui é blusa, né? Então, fica assim, soltinho. Ela é bem... Inclusive, esqueci de mostrar onde fica batendo. Mas ela fica batendo bem assim, no umbigo. E aí, eu tava precisando de body. Porque às vezes você precisa de, sei lá, de um body pra comprar um look, sabe? Gente, eu tava sem peça básica nenhuma. Então, tá aqui, ó, no branco, no preto e nesse marrom aqui também, né? Eu pensei que era mais nude na minha cabeça, mas é um marrom mais escuro. Tudo bem, não tinha nenhuma peça nessa cor. Então, eu acho que vai ficar bem legal pra compor o look também, sabe? Com calça jeans, wide leg. Agora, tá super em alto. Colocar só uma parte de cima bem básica, assim. E compor o look mais com acessórios e bolsas. Ou então, também pra calça social. Eu vou experimentar aqui na branca de novo, pra gente ver se vai ficar transparente ou não. Então, aqui tá o body, ó. Ficou assim. E é realmente uma peça bem básica, entendeu? De alcinha. Super básico pra você compor com outras peças do look. O material dele é bem mais fininho do que a blusa. Eu gostei mais do material da blusa. Queria que fosse igual. Ia ser melhor. Esse material é um pouco mais frágil. No preto, até disfarça mais. Mas agora, no branco, ainda mais quando veste, dá pra ver que ele é bem fino. Tanto é que não ficou transparente porque eu tô com um sutiã bege, mas se fosse de outra cor, ele ia marcar. Quer dizer, ele ia aparecer. Agora, marcar, ele marca aqui. Marca até um pouco do ferro do sutiã e atrás dá pra ver mais também. E tem gente que se incomoda super com isso, né? Por exemplo, se fosse de outra cor, um bege mais fechado, assim, eu já não ia conseguir usar. Mas esse é bem tom da minha própria pele. No preto, isso não vai acontecer. Mas, assim, o branco tem esses detalhezinhos aí. Mas agora, nas outras cores, isso é super tranquilo. E aí, o fecho dele embaixo é assim, ó, de pressão. São três botãozinhos. Botõezinhos. Botões. Botões. Ai, gente, às vezes eu esqueço de curar os jogos para o lado. E ele é bem tranquilo de fechar, ó. Porque tem uns que você fica mil anos tentando fechar a roupa e não vai por nada, né? E só porque eu fui falar o terceiro aqui, eu não tô conseguindo fechar. Foi. Pronto. Mas é bem tranquilo, sim. E também pedindo tamanho P. Como essas duas outras cores aqui eu sei que não vai ter problema de ficar transparente, eu vou dar nota 9,5. Só por causa do branco mesmo. Tem que ter algum descontinho, né? Porque, tipo, as blusas foram todas perfeitas. Isso daqui teve só um detalhe a menos. Passando, eu fiz um beijinho gritando, aí o cachorro começa a latir também. Mas é sempre na hora que eu vou gravar. Incrível. Agora também chega as peças básicas. Já tem preta, branca. Tem a marrom. Lilás e roxo. Pra mim já é o suficiente. Depois eu vou querer mais das outras cores. Porque, realmente, essas blusinhas são ótimas. Mas aí eu fui pedir umas coisas um pouco mais na minha cara. Que vocês sabem que eu sempre peço umas coisas que dividem opiniões, né? Que tem gente que gosta, que tem gente que acha horrível. E aqui está esse cropped jeans que eu escolhi. Calma, não parece um cropped, parece nada, né? Deixa eu colocar ele certinho aqui pra vocês entenderem, gente. Não julga antes de ver como vai ficar. Juro que ele é bonito. Olha só. Ainda não tá entendendo direito. Calma que eu vou pôr no corpo. Mas é um cropped de babado, todo jeans. Mas na modelo tava ótimo, né? Vamos ver em mim. Calma aí. Me fala aí se eu consegui mudar a sua opinião do cropped. Se você tava achando estranho e agora tá achando bonito. Eu gostei muito, gente. Super a minha cara. Ao mesmo tempo que às vezes eu tô com uma roupa, assim, bem básica. Bem o preto, o all black que funciona. Às vezes eu também gosto de colocar uma coisa um pouco mais papagaiada. E eu achei esse cropped lindo. Com esse babado aqui. Atrás ele fica assim, ó. E aqui na frente, uma coisa que eu gostei. É que essa parte aqui, que é tomara que caia. Tem tipo que um silicone aqui atrás, tá vendo? Então gruda na pele e não fica caindo tanto assim. É, eu pedi no tamanho P. É um jeans que estica. Não é aquele jeans que você coloca e sai apertando tudo, não. Então ele é um pouquinho frouxo aqui nas laterais. Mas nada que eu precise ajustar, não. Eu acho que se ajustar também vai ficar apertado demais. E ele tem um fecheclé aqui do lado. E aqui embaixo tem um colchetezinho pra você fechar. Enfim, gente. Eu achei uma graça pra minha nota 10. Vou usar. É que agora eu tô de faixa. Ele não tá combinando tanto. Vou até tirar a minha faixinha pra vocês poderem ver. Calma aí. Aí a gente põe o cabelo aqui assim, ó. Pro lado. Já tem que ir pensando na construção do look, entendeu? Porque agora aqui eu não tô 100% arrumada. Tem que fazer uma make mais poderosa. Colocar uns acessórios. Ai, vai ficar ótimo. Já tô ansiosa. Inclusive, me segue lá no meu Instagram, que é arroba larifreitas.oficial. Que é quando eu montar um look com esse cropped aqui, vocês vão lembrar que foi desse vídeo. Agora eu já tô pensando no look completo. Vamos pro próximo. O próximo item que eu escolhi, eu escolhi com medo, assim, né? Tô com medo até agora porque eu ainda não experimentei. Por quê? É o macaquinho. E de todas as roupas da Shein, as únicas que eu não gosto tanto são os macaquinhos. É curto mesmo. Longo eu gosto. Na verdade, acho que eu não tenho nenhum macacão longo da Shein. Tá. Mas peça longa eu gosto. Mas agora, vestidinho ou macaquinho, que é tudo assim, curtinho, eu não gosto muito porque o material não valoriza muito a roupa. E aí fica parecendo muito simples. E na minha opinião, assim, não dá muito pra sair. É mais pra usar em casa. Só que eu queria macaquinhos frescos, assim, porque a gente mora no Rio de Janeiro, né? Que é calor, é verão o ano inteiro. A gente tá no inverno, mas tá frio. Não tá frio. Faz frio por um dia e minha imunidade cai. Mas continuando. E aí eu escolhi esse. Vamos ver como vai ficar no corpo. Na mão, eu já achei o material bem leve. E vamos ver de comprimento, né? Não sei se isso aqui vai dar em mim, não. Vamos ver. E aqui está, pessoal. Eu estava julgando ele mais do que o necessário, né? Porque eu pensei que já não ia ficar bom de comprimento. Pensei em várias coisas. Pensei que ia ser transparente aqui, assim. Mas não é. Dá pra colocar, inclusive, com sutiã. Tomara que caia. Porque aí fica melhor. Porque o pano dele em si é muito molinho. Então, sem nada, assim, pelo menos eu não gosto. Aí, eu gostei. Uma coisa que me irritou é porque essa parte aqui, ó, que é de elástico, é só atrás. Eu queria que fosse nele todo. Acho que ia ficar um pouco melhor. É fresquinho. Acho que dá pra usar, assim, na praia. Mas eu continuo achando que não fica tão, tão arrumadinho, sabe? Não sei. Agora, no corpo, eu tô me sentindo um pouco azulejo de banheiro com essa estante. Gente do céu, o que que foi isso? Ok, voltando. Sobre o macaquinho é isso. Achei ele uma estampa meio azulejo, entendeu? Mas eu nem posso reclamar disso porque no site eu já tinha visto que ele era assim. Mas é que no corpo, eu acho que eu ainda vou ter que vestir, tentar usar, tentar sair pra ver se eu vou gostar. Mas, por enquanto, eu tô dando uma nota 7, assim. Tô com triste. Eu não gosto de dar nota baixa pras roupas que eu escolhi porque eu tô pensando, poxa, podia ter escolhido uma outra coisa que ia ficar super bom. Mas ok. Coloca aí nos comentários o que que vocês acharam, a nota que vocês vão dar. Os meus comentários é realmente o pano, que é muito levinho. Só isso, talvez a estampa. Mas aí não dá pra reclamar da estampa, né? Eu que escolhi. Vamos pro próximo, que é agora um short jeans. Short jeans pra mim é um problema, gente. Sempre que eu vou comprar, me estresso porque estão economizando muito na quantidade de material pra fazer os shorts. E eles estão ficando curtos demais. Eu não gosto de roupa curta. E aí, eu pedi no tamanho M. Esse aqui da Shein. Pra ver se me ajuda no comprimento. Só que esse M eu estou achando o modelo dele grande. Eu tenho outro short da Shein que é M e fica ótimo em mim. Vamos ver como esse aqui vai ficar. Mas ele é bem básico mesmo. Eu pedi ele bem basiquinho porque eu tava sem nenhum. Então eu queria um pra poder usar, tipo, pra ficar em casa. Sei lá, pra ir na casa da minha avó, entendeu? Era essa a minha intenção. Já tá soltando fio. Olha lá, esse short com fiapinho e tá por causa disso, ó. Chega uma hora que começa a soltar muito fio. Eu estou tendo problemas. Mas, gente, considerações. Gostei muito do comprimento. Ficou ótimo, né? Pedi o M justamente pra ficar de um tamanho que me agrade. O jeans é bom. Eu gosto muito do jeans da Shein. É um jeans confortável. E o short é bem leve. É... Mas qual foi o problema? Ele ficou muito largo aqui na frente, ó. E aí isso me irrita, né? Me incomoda. Fica feio. E eu não sei, porque levando na costureira não dá muito pra apertar. Na cintura, onde eu achei que fosse o problema, ia ser mais fácil de resolver se tivesse largo aqui. Não ficou tão largo assim. Então minha nota vai ter que ser um pouco mais baixa. Vou dar nota 8 por causa desse fiapinho que solta. Mas eu não posso reclamar muito do tamanho, porque aí já fui eu que escolhi errado, sabe? Fui adaptar o comprimento e aí estraguei a largura. É... Mas o short em si não é feio, não. Gostei, entendeu? Como eu já não queria ele na intenção de usar pra sair, é mais pra ficar em casa. Assim, eu vou conseguir usar da mesma maneira. Vamos pra próxima peça agora, que eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês. Faltam só três peças. Duas roupas e uma bolsa. E assim, pedido totalmente diferente do que eu tô acostumada a fazer. Porque são roupas bem festas. Eu vou fazer um cruzeiro com a minha mãe. Acho que o vídeo já saiu aí no canal, não tenho certeza. Mas assistam. Foi um presente que eu dei de surpresa pra ela. E no cruzeiro sempre tem festas super legais, né? Geralmente tem festa do branco. E eu já me antecipei, o cruzeiro é lá em janeiro. E já escolhi a minha roupa pra festa que eu nem sei se vai ter. Mas provavelmente, porque vai ser perto de ano novo, né? Vai ser uma semana depois do ano novo. Aí, só que o que minha mãe falou? Larissa, se é festa do branco, a roupa tem que ser toda branca. E aí, se realmente for festa do branco, eu não sei em que ocasião eu vou estar usando, não. Mas olha só que coisa linda. Gente, é um macacão. Todo trabalhado no brilho. E aí, ele tem tantos os tons brancos, champanhe e prata. Nossa, ele é muito bonito mesmo. Aqui em cima, ó. Ele é assim. Vou colocar no corpo pra gente ver como vai ficar, né? Pedindo tamanho P também. Com certeza vai ter que fazer painha, porque eu sou uma pessoa não muito alta. Mas isso aí não tem problema não. Meu Deus do céu! O que que é isso aqui, gente? Ele é muito chique. No dia que eu usar, eu vou ter que prender o cabelo pra poder valorizar bem essa parte. Porque se deixar o cabelo solto, tira todo o detalhe dele aqui, né? Que é esse pescoço. Inclusive, quase que eu não consigo fechar sozinha, porque é um botãozinho aqui. Tem que enfiar a casinha. Não é botão igual, tipo, de short. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Tá dando pra ver? Só que o elástico ali é bem pequitinho. Quase que eu não consigo colocar. Bom, como eu falei, eu já sabia que eu ia ter que fazer barrinha. Que ele engole o meu pé. Mas outra coisa é que ele não ficou exatamente onde ele deveria ficar. Vocês estão vendo que tá bem largo. E aí eu vou ter que dar umas ajustadas. Mas isso é coisa que super dá pra resolver. Mas aí acaba que essa parte é pra quem tem mais tronco largo, né? Pra poder caber em vários tamanhos de pessoas P. E aí ele acabou ficando com muito pano. Então a costureira vai ter que fazer alguma coisa aqui. Mas eu sei que dá pra ela ajustar sim. Tipo, aqui é assim, tá meio largo, sabe? Ai, gente, olha! Ai, eu vou ter que fazer academia. Meu Deus, eu vou ter que treinar muitas costas pra usar isso aqui. Como é que eu vou colocar essas costas todas pra jogo assim? Eita! Esse macacão virou minha nova motivação pra 2025. Ficar com estuda. Misericórdia. Sério, agora vamos com a bolsa que eu escolhi. Que é essa bolsa aqui. Gente, vocês já tem que me imaginar. Toda bonita, com isso aqui ajustado. Sem ficar assim, largo, caindo. Tá caindo aqui. Toda maquiadona com essa bolsa champanhe que combina exatamente com o tom. Eu acertei muito nisso aqui. Gente, se a festa for do branco, eu vou com o branco e champanhe mesmo. Eu não tô nem... Mas vão ter outras festas no navio. Então dá pra eu usar, entendeu? Ou qualquer coisa, sei lá. Ai, mas eu vou levar isso aqui pro navio, gente. Eu acho que vai ficar lindo. A bolsa é assim, tá vendo? Tom de champanhe. Tipo uma carteira, a forma que ela abre, que é assim. E aí tem a correntinha, que é pra pendurar. Mas eu acho que é mais chique se eu segurar assim. Mas vamos ver qual corrente, pera. Meu Deus, que coisa linda! Super daria pra usar no próprio ano novo. Mas geralmente ano novo eu fico sentada no sofá de casa. Então assim, eu não vou gastar esse look pro ano novo de sala, não. Vai ter que ser no navio. Gente, meu Deus. Meu Deus do céu. Ok, vamos agora pro próximo look. É nota 10, tá? Assim, tem ajuste pra fazer, mas são ajustes normais de roupa. Porque ele fez o que ele tinha que fazer. Gostei. Nota 10 pro macacão, nota 10 pra bolsa de champanhe. É, agora vamos pro último look final, que eu também pensei ele pro cruzeiro. Eu acho que não vai ter como alguém falar que não gostou. Porque ele é muito bonito. Mas agora, o vestido que eu escolhi, eu tô pronta pra todas as críticas. Inclusive pra minha própria crítica. Porque... O que que acontece? Eu escolhi essas roupas, eu tava de madrugada, eu tava empolgada. Sabe quando o site inteiro começa a ficar bonito? Sabe quando aquelas roupas que ninguém compraria você acha bonita? Foi aí que eu escolhi o vestido que tá passando aqui. Primeiro eu vou mostrar a foto, pra vocês verem na modelo. Vai, na modelo tá tão ruim assim. Ah, minha mãe não odiou. Ela já falou que eu não vou usar essa roupa do lado dela. É um vestido pliçado, azul. É que eu cismei que eu quero usar azul no meu 2025, entendeu? Pro ano novo. Já escolhi a cor do meu... A gente ainda está chegando em setembro, eu já tô pensando no ano novo. Aí eu já escolhi da cor. E quando eu vi o vestido, eu achei ele bonito. Ele é assim. Acho que o maior problema dele, pra minha mãe, é ele todo. Porque ele é pliçado e porque ele tem vários babados. Pra mim o maior problema é ele ter vários babados. Mas aí se ele fosse uma saia única, ia parecer muito roupa de madrinha. Ai cara, eu vou colocar no corpo e a gente termina de julgar. Calma aí. Esqueci de comentar que o macacão ele é todo forrado por dentro. A perna inteira, a parte de cima toda. Então não fica pinicando. Porque por fora é cheio de paeteira, né? Mas por dentro ele é todo forrado. E é bem grosso a parte de cima, então nem precisa de sutiã. Ótimo, porque o que quer me irritar é a roupa ser toda decotada. Não dá pra colocar sutiã. E não dá pra usar sem sutiã. Aí faz o quê? Mas esse não é o caso. Agora vamos para o vestido azul. Deixa eu ajeitar essa câmera. Sejam 100% sinceros, gente. Não precisa falar que tá bonito só pra me agradar. Porque eu não quero usar e passar vergonha. Pelo amor de Deus. Fala que tá feio agora do que quando eu usar lá no cruzeiro. Lugar chique. Não pode. Tá parecendo muito. Quer uma forminha de brigadeiro isso aqui? Pliçado tá muito fora de moda. Tipo assim, nem dá pra cortar se eu colocar ele curtinho assim. Porque vai continuar ruim, entendeu? Eu tô tentando puxar adjetivos pra elogiar o vestido. Mas é que ele não me ajuda, né? Ele não valoriza muito. Porque aqui atrás ele é tudo largo. Então, sabe? Ficou uma coisa bem larga também. Ou a parte de cima não tem bojo. Então também não dá uma sustentação. Caramba, que droga, gente. Que droga. Não sei o que fazer. Talvez se eu fizer um penteado bem bonito. Que eu também acho que tem que ser de cabelo preso. Uns acessórios. Isso aqui vira um outro vestido. Ou vai continuar sendo ruim. Meu Deus do céu. Não queria ter errado na escolha desse vestido. Juro. Pra finalizar o assunto desse vestido aqui. Só os detalhes mesmo, né? Pra não deixar de mostrar. É a alcinha que é regulável. E ele tem o fecheclé aqui assim do ladinho, entendeu? Você abre ele assim. E ele não tem forro por dentro do vestido. Mas a parte de baixo de cada babadinho é assim, entendeu? Mas ele não é transparente nem nada não. Agora, a minha nota... Gente, quatro. Tá bom, né? Tá bom. Nem muito alto, nem muito baixo também. Precisa ser menos que quatro. Meu Deus. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam, por favor. Bom, mas foi esse vídeo. Quero muito saber a opinião sincera de vocês. Põe nos comentários as peças que vocês gostaram. As que não gostaram. E me fala o que vocês acharam desse vídeo. Eu amo vídeos de comprinhas da Shein. Eu amo abrir roupa aqui com vocês. Já faço, olha, há muito tempo. Inclusive, se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo aqui no canal, tem vários outros desses vídeos pra vocês poderem assistir. Dessa vez, confesso que tiveram roupas que eu dei nota um pouco mais baixa. Mas, geralmente, eu dou, tipo assim, nove, meio, dez pra todas as peças. Eu não erro muito comprando roupa online, não. Dessa vez, eu talvez tenha dado uma vacilada que eu fui escolher tudo na madrugada. Quando a gente começa a achar tudo bonito. Mas foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho